Olá pessoal, aqui é Fernando Vieira, voltando nas análises semanais de uma carteira exemplificativa de 15 ativos, mostrando como é na prática seguir tendências na Bovespa, lembrando que não são indicações de compra, venda ou manutenção de posições, essas operações simuladas tem apenas o caráter de demonstrar a tranquilidade e a segurança que podem ser obtidas seguindo tendências simplesmente na Bovespa. Como de costume, vamos passar para a análise do índice Bovespa, observar como ele fechou essa semana. O índice Bovespa fechou aos 55.050 pontos, chegou a testar o patamar de 54.000 pontos, retornou e fechou acima dos 55.000. Nós podemos observar dois suportes importantes, o primeiro nos 55.000 e o segundo nos 54.000, onde inclusive foi testado nessa semana, local inclusive que hoje houve anteriormente uma grande congestão lá pelos idos de maio de 2012. Então o índice continua aí na sua congestão, na sua tendência lateral de um prazo mais curto, lembrando que estamos observando no gráfico semanais, mas voltamos a ressaltar que no prazo mensal do índice, continuamos observando um viés baixista, que dizemos tendência qualificada de baixa. Lembrando sempre que quando dizemos tendência qualificada de baixa, não estamos identificando a tendência e simplesmente o viés. A gente não faz previsão de futuras movimentações, apenas observamos um mercado num viés bem baixista e consolidando nesse patamar entre os 63.400 pontos e os 55.000 pontos. O que resta, como sempre, para o seguidor de tendências, é seguir seu planejamento inicial, não importando com notícias, projeções e previsões. Então vamos passar para a análise dos ativos que estamos acompanhando, que sempre acompanhamos nas análises, não sendo eles nem os melhores, nem os piores para se seguir tendências, são simplesmente exemplificativos. Vamos passar para a análise de artérias. Artérias, essa semana passada, teve uma queda de 3,8%. O ponto clássico de entrada foi em janeiro, final de janeiro de 2013. Sempre que observamos um Kindle semanal com amplitude bem, digamos assim, elevada, temos táticas de entrada atrasada para buscarmos uma entrada a preços mais interessantes, justamente em pequenas correções após uma grande movimentação. Então, pontos de entrada atrasada seriam sido esse, marcado na linha pontilhada azul, que este foi inclusive o que particularmente eu fiz. E um mais, digamos assim, extenso, tentando entrar em um ponto melhor, seria justamente nessa congestão, nesse retângulo em topo rompido, que foi mais ou menos por aqui. Se entrássemos sem fazer qualquer tática de entrada atrasada, estaremos com um ponto de lucratividade até o momento de 3,7%, pela entrada atrasada nesse primeiro ponto, 6,4%. E para quem conseguiu entrar nessa entrada atrasada, com essa tática de entrada atrasada no suporte do topo anterior rompido, que foi justamente esse retângulo em topo, já conta aí com 9,7%. Independentemente disso, ou entrando sem eu fazer essa observância da amplitude do candle, ou com entradas atrasadas, a operação segue. Já estamos com risco teórico zero, que é o stop pelo Highlock Activator, tanto nas duas entradas atrasadas, quanto já se aproxima aqui da entrada clássica. Vamos seguir na operação sem fazer previsões, apenas seguindo a tendência. Braskem, essa inclusive não necessariamente precisava de entrada atrasada, já que a amplitude do candle era bem pequena, fizemos a entrada nesse ponto, subiu 10%, caiu. Observem que se tivéssemos stops automáticos, teríamos saído nessas três semanas, porque durante a semana os preços oscilaram abaixo do Highlock Activator, que é essa escadinha azul, que é o stop móvel da operação, mas como o nosso stop é manual, apenas no fechamento da semana, continuamos posicionados e essa semana uma alta bem expressiva de 6,2%. Continuamos na operação, desde o ponto de entrada, uma rentabilidade aproximada de 4,3%. Observem que apesar do índice ter caído fortemente essa semana, uma queda de cerca de 2,3%, existem diversos ativos que seguem suas movimentações ao lado da Bovespa. Braskem é um deles. Continuamos posicionados, nada a fazer no ativo, mantemos. Random, a semana passada não fizemos análise semanal, mas pelo nosso sistema random deu entrada na semana passada. Novamente, como a amplitude do candle foi amplitude acima de 5%, 6%, bateu 5,9%, seria interessante fazer uma entrada tática atrasada, a preço mais interessante, foi o que foi feito. Aqui nessa linha tracejada em azul, observem que é justamente uma concentração de máximas anteriores. Nesse ponto, foi colocada a ordem de start de compra, os preços inclusive desceram abaixo dela, aproximando-se da média de 9%. Então, o preço de entrada foi praticamente aqui aos 12,40, 12,41, fizemos a entrada, o ativo já conta agora com a rentabilidade aproximada de 1,7%. Lembrando que essa entrada tática atrasada, não estamos computando a mesma, apesar de fazer parte do nosso sistema de trade, na rentabilidade que consta no site do resultado das operações. Sempre colocamos pelas entradas clássicas, não importando se elas são esticadas ou não. Mas, na prática, é muito mais interessante observarmos se o candle em que é dada a entrada clássica tem grande amplitude, porque se tiver, é natural uma correção nas próximas semanas e que nós podemos nos valer disso, dessa volatilidade do mercado para conseguirmos entrar taticamente a preços mais interessantes. Então, seguimos na operação, High Locktivator é o stop manual da operação, 11,44 é o stop manual. Ering. A Ering tem uma forte movimentação de 7,8%, muito interessante a movimentação de Ering, consolida aqui um suporte nesse patamar, então observamos que a Ering está aqui num retângulo congestionando aqui, uma tendência lateral. Apesar da alta, o High Locktivator não passou para o modo compra. A tendência, o viés de tendência mensal segue baixista, dizemos tendência qualificada de baixa, que é representada por essa fita vermelha na base do gráfico, lembrando que essa fita vermelha simplesmente representa a análise do viés mensal do mesmo ativo que operamos. Sempre tendemos a seguir tendências de acordo com a mão forte do mercado, de acordo com a direção principal do ativo que estamos observando. O MACD já passou para viés de alta, claramente observamos aqui pelo histograma que passou para verde, mas não temos todos os requisitos para fazer posição em Ering. Então ficamos líquidos de fora, ativo com excelentes fundamentos, mas que vem congestionando aí desde 2012. Lelis Blanc, mesmo setor de Ering, queda de 2%. Observem como duas entradas foram filtradas, que seriam sinais falsos, justamente porque o viés mensal do mesmo ativo era de baixa, então não fizemos essas entradas, que são meros repiques de alta na tendência principal de baixa, ficamos líquidos de fora, é a melhor conduta. Apesar de Lelis Blanc ter excelentes fundamentos, seguir tendência de uma forma bem bonita, ela não passa por um momento ideal para nos posicionarmos, ficamos líquidos de fora. Exetec, excelente empresa de construção civil, outra que segue congestionando aqui, fazendo um retângulo de topo desde dezembro, desculpe, desde outubro de 2012, viés de baixa no gráfico mensal, MACD semanal também viés de baixa, que é a Railô e Modo Venda, não temos posições a serem montadas, ficamos líquidos de fora. Magnesita, desde o nosso ponto de saída que foi aqui em janeiro, final de janeiro de 2013, o ativo seguiu caindo, observe como é interessante não levarmos em conta opiniões, notícias, porque quando saímos aqui não havia nenhuma notícia negativa de Magnesita, agora já temos uma queda de 13%. Então, bem interessante, seguimos tendências, Magnesita, apesar de não ter bons fundamentos, desenvolve bonitos movimentos direcionais, tanto para cima quanto para baixo, então mantemos posição líquida em Magnesita, esperando um novo ponto de entrada. JHSF3, mesmo ramo de construção da Exetec, saímos, mesma coisa, o ativo seguiu caindo, nosso ponto de saída foi aqui pela violação do HILU Activator, essa escadinha azul era o nosso stop manual, foi violado nessa semana, saímos desde o ponto de saída, queda de 10%, continuamos líquidos de fora, HILU em modo venda, o MACD baixista, e o viés também no mensal, baixista, tendência qualificada de baixa, o melhor conduto é ficarmos líquidos e de fora. Ether, Ether3, queda na semana de 1,3%, ponto de entrada na entrada clássica, nem quisemos fazer uma tática de entrada, porque a amplitude do candle era uma amplitude pequena, o ativo chegou corrigir e voltou a subir, na posição pela entrada clássica, uma alta de 3,25%, o HILU semana após semana vem se aproximando do ponto de entrada, não temos risco teórico ainda a zero, mas seguimos na operação, simplesmente reagindo ao que o mercado nos trouxer, nada a fazer em e manter a posição. Ambev, saímos há quatro semanas atrás, quando saímos da operação muitos inclusive me mandaram e-mail dizendo que como iríamos sair de uma operação de Ambev, uma empresa que está numa tendência muito bonita de alta, mas não discutimos com o nosso sistema de trade, ele mandou sair, nós saímos e essa decisão se mostra muito acertada, já que o ativo desde o nosso ponto de saída seguiu caindo aí já quase 5%. Então sempre vamos operar ativos que estão num momento ideal no mercado, ou seja, aquele momento de força autista, com viés autista, então não vamos fazer conjectura se o ativo é bom ou ruim, apenas para delimitar a quantidade de capital que vamos investir em ativos com bons fundamentos ou não, mas pontos de entrada serão definidos pelo nosso sistema de trade. Nosso sistema mandou sair, saímos, continuamos líquidos de fora de Ambev. DETEX, DURATEX, ponto de entrada clássica foi nesse ponto, devido ao distanciamento da média de 9, poderíamos também adotar uma tática de entrada a preços mais interessantes, que poderia ser justamente próximo ao topo aqui anterior rompido, se não for feita a entrada clássica, se nós fizemos a entrada clássica, temos uma rentabilidade aqui aproximada pela entrada clássica de 2%, quem conseguiu duas semanas depois fazer uma entrada atrasada, uma tática de entrada atrasada mais ou menos nesse patamar, próximo da média de 9, próximo desse topo anterior rompido, já conta com a valorização mais interessante de cerca de 5%. Mantemos a operação, o HILOC TV vem se aproximando do ponto de entrada, não temos nada a fazer em DETEX. Alpargatas, alpargatas saímos da operação em início de fevereiro de 2013, o ativo segue aí caindo de uma forma não tão abrupta, queda de 2%, quase 3% desde o ponto de entrada, não temos pontos interessantes de entrada, o VE já é baixista, a tendência é qualificada de baixa, melhor conduta é ficarmos líquidos de fora de alpargatas. PINI 4, o Banco PINI, o Banco PINI violou o HILOC Activator na semana passada, que passou para o modo compra, essa semana corrigiu até o nível do HILOC com a queda de 3%, não temos pontos de entrada, apesar do HILOC estar em modo compra, o VE é baixista no mensal, representado por essa fita vermelha na base do gráfico, dizemos tendência é qualificada de baixa, e o MACD também em viés de baixa, então o melhor conduta é ficarmos líquidos e de fora. Metal Leve, uma das queridinhas aí das operações em tendência, justamente porque já conta com a valorização de cerca de 36%, essa semana uma alta de 1,8%, ativo excelente para seguir tendências, HILOC em modo compra, não pensamos em sair do ativo a não ser com a perda de 27,03%, nada a fazer no ativo, belíssima operação, seguimos na mesma. Bem pessoal, esse foi o passeio para os ativos que acompanhamos, vale destacar aqui, o ativo que ao largo desses que observamos é destaque como o ativo na tendência mais forte de baixa, se não a mais forte na Bovespa, a Eletropaulo, aí é lado a lado com a OGX, em termos de força de uma tendência de baixa, essa semana a queda de 2%, o ativo realmente já encontra-se em patamares da crise, do final da crise de 2008, se a pessoa tivesse seguido tendências, teria saído do ativo bem, quase um ano atrás, praticamente um ano atrás, se privado de uma queda que agora já está batendo a casa dos 65%, então, a Eletropaulo até então tinha excelentes fundamentos, sim, mas vamos cegamente montar carteira no ativo e acreditarmos que nada pode acontecer com o ativo, observe o que aconteceu, o ativo vinha de uma belíssima tendência de alta, só teve uma crise, uma queda mais acentuada na crise de 2008, mas mostra que a crise, a bolha pode estar batendo nas suas portas a qualquer momento, então, muito mais interessante, muito mais tranquilo, apenas seguir tendências, inclusive em ativos com bons fundamentos. Outro ativo que é destaque de alta, e aí vamos falar dos extremos, é a Grandene, ativo com a belíssima tendência de alta, não temos aqui agora como entrar no ativo, talvez uma entrada atrasada poderia ser pela média de 9, ou 2 candles corrigindo, 2 semanas de correção e a superação da máxima, mas esse tipo de entrada não faz parte do meu planejamento operacional, por isso apenas fico de fora observando essa belíssima tendência de alta, mostrando que seguir tendências tem grande potencial, mesmo quando em momentos o mercado em si não esteja tão favorável. Eu não tenho uma posição montada em Grandene, o ativo continua desenvolvendo uma belíssima tendência de alta, parabéns àqueles que embarcaram na mesma. Para quem não montou posição, a solução é continuar a líquido de fora, esperando aí uma possível saída desse trade, dessa operação, para uma possível montagem de uma nova. Bem pessoal, essa foi a análise semanal, como sempre lembramos a vocês que vocês podem se cadastrar por e-mail no nosso blog, trendforumbovespa.com, nesse link e receber por e-mail as atualizações do blog, também podem conhecer nossa página no Facebook, trendforumbovespa, facebook.com barra trendforumbovespa, vocês podem curtir a página e receber por aqui também todas as nossas atualizações, bem como conhecer o nosso grupo de discussão, trendforumbovespa no Facebook, facebook.com barra groups barra trendforumbovespa, pode se adicionar e aqui além de nossas análises, existe compartilhamento de diversas análises por outras pessoas que gostam de analisar e comentar o mercado. Bem pessoal, agradecemos a todos a presença, por terem assistido o nosso vídeo. Se gostaram, basta curtir aqui embaixo no YouTube e compartilhar. Um forte abraço e excelente final de semana para vocês.